A Casa Pixel me chegou através de uns amigos e na primeira proposta e nas primeiras informações do que era a Casa Pixel, eu fiquei apaixonada, porque eu gosto de estar adiante do tempo. Então, quando eu vi as possibilidades de um projeto sair, mesmo que virtual, sair inteiro do jeito que a gente sonha, que a gente cria, porque a gente como profissional é bem isso, é um sonho, aí cria-se aquele sonho e depois quer ver a execução desse sonho. E a Casa Pixel me proporcionou isso como amostra. Quando eu vi a possibilidade, por ser virtual, por milhares de pessoas e milhões de pessoas poderem ter o acesso, eu achei fantástico. Falei, não, essa ideia eu compro, é a primeira e eu quero estar lá.